Fala aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam ótimos, né? Aqui é o Márcio Júnior e estou aqui falando do canal Rastamento Songs no YouTube. Espero que vocês consigam aprender os conceitos que eu vou estar passando pra hoje, que é a respeito de como tocar ukulele. Somewhere over the rainbow Ukulele é um instrumento havaiano, né? É bem parecido com o cavaquinho que a gente tem aqui no Brasil, só que o cavaquinho utiliza cordas de aço e o ukulele utiliza cordas de nylon. Então, a gente pode perceber aqui, né? Que parece um violão bem pequenininho, né? Aqui tem as tarraxas, a mão dele, o braço, em cima temos a escala onde a gente digita as notas, né? Temos aqui a boca, que é onde sai o som, as cordas vibram, entra aqui, ressoa na caixa de ressonância que ele tem aqui, bem pequenininha, e o som sai um pouco mais amplificado que se fosse uma guitarra, por exemplo. Temos aqui o corpo do instrumento e eu vou mostrar pra vocês aqui qual a afinação de cada corda. Essa corda aqui, que é a quarta corda, a gente afina em Sol. A terceira corda em Dó, a segunda em Mi e a primeira em Lá. Eu vou estar mostrando pra vocês como fazer isso na tela de um afinador. Bom, galerinha, então aqui na tela do afinador, né, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai estar afinando aí o ukulele, tá certo? Então, a primeira corda, né, de baixo para cima, nós vamos afinar na letra A, que vai corresponder à nota Lá. Que ela vai ter que estar aí a 440 Hz. Tá um pouquinho a mais, né? Então, tem que folgar um pouquinho até chegar bem próximo do 440, mas nem sempre vai chegar ao 440 exatamente. Então, a gente tenta deixar o mais próximo possível. A segunda corda vai ter que ser afinada em Mi. Mais ou menos 329 Hz aí. Vocês podem estar conferindo nessas localidades aqui da parte de baixo, né? Então, a terceira corda vai ser afinada em Dó. Mais ou menos 261,4 Hz. E a quarta corda vai ter que ser afinada em Sol. Mais ou menos 392 Hz. Tá bom, galerinha? Então, relembrando. Letra A, nota Lá. É, nota Mi. Dó, letra C. E Sol, letra G. Então, com isso aí, a gente pode estar dando prosseguimento à nossa aula. Com base nisso aí, a gente vai começar a aprender os primeiros acordes aqui. Que eu vou dar uma sequência de quatro acordes pra vocês. Que a gente vai conseguir aí estar tocando diversas músicas, né? Que são músicas populares que tem a mesma sequência, só mudam um pouquinho a batida. Então, com um dedo só, você pode estar escolhendo aí se você usa o dedo 3, ou o dedo 2, ou o dedo 1 também. Não tem importância. Eu só peço que você tente colocar o polegar aqui, alinhado, né? Com o meio do braço. Pra que você não abrace tanto, pra tocar assim, que pode estar machucando o seu pulso. Tudo bem? Então, tente manter a mão reta aqui, né? Com o polegar apenas apoiado. E você vai colocar na terceira casa aqui, o dedo 1, ou o dedo 2, ou o dedo 3. Você vai escolher qual o mais fácil pra você. E vamos tocar aqui o acorde Dó maior, apenas com esse dedo apertado aqui na terceira casa. Com o dedo um pouquinho antes do traste, que são essas pecinhas metálicas. E vamos tocar de todas as cordas. Temos aqui o acorde Dó maior. Pra fazer o segundo acorde, teremos aqui que colocar o dedo 3, né? O dedo anelar, na casa 3, na corda 2. O dedo médio aqui, na casa 2, da corda 1. E o dedo indicador, aqui na casa 2, da corda 3. E tocaremos também de todas as cordas. Esse é o modelo Sol maior. O acorde Lá menor, utilizaremos apenas o dedo 2 aqui, ou o dedo 1. Vai de como você prefere, mas eu prefiro que você toque com o dedo médio aqui, que com mais um dedo a gente vai fazer o último acorde. Então, esse aqui é o acorde Lá menor, apenas com o dedo 2. Um pouquinho atrás do traste aqui, da casa 2, da corda 4. E tocaremos dessa maneira, com todas as cordas. O último acorde é o acorde Fá maior, que só incluiremos nesse acorde aqui, o dedo 1, que é o dedo indicador, na casa 1, corda 2. E ficará dessa maneira. A sequência é Dó, Sol, Lá menor e Fá maior. E faremos aí, várias músicas que eu vou indicar pra vocês. Podemos tocar a música No Woman No Cry, utilizando essa batida aqui. Tocamos pra baixo e pra cima e abafando. Você coloca a mão aqui fechada pra cortar o som de todas as notas. Então, temos aqui o Dó maior, duas vezes essa batida pra baixo e pra cima e abafando. Trocaremos por Sol maior. Agora o Lá menor. Por fim, um acorde Fá maior. E vamos ficar dessa maneira. E como é que seria cantando? Também temos outras músicas. Por exemplo, a música Somewhere Over The Rainbow. Que vai ficar nessa mesma ideia, só que teremos a repetição do acorde Fá antes de repetir novamente essa mesma sequência que vai ficar dessa maneira. Olha, repetindo Fá. Então, vocês perceberam que a mesma sequência a gente só teve que enrolar um pouquinho no acorde Fá maior aqui. E fizemos outra música, né? Também tem outras diversas músicas que vocês podem estar aí percebendo nas cifras que vocês podem estar pegando aí na internet. Então, o acorde Dó maior vai ser cifrado com a letra Céu, o Sol maior cifrado com a letra Géu, o Lá menor cifrado com a letra AM e o Fá com a letra Féu. E vocês podem estar percebendo esses acordes nas diversas músicas que vocês podem estar encontrando aí na internet. As músicas que vocês podem estar querendo tocar. Tudo bem? Então, pessoal, é uma aula bem simples aí de ukulele. Se vocês gostaram, se querem aprender alguma outra música, mandem aí um comentário que eu posso estar fazendo a música pra vocês. Tudo bem? Obrigado. E fiquem aí com eu cantando mais uma vez a música, né? E fiquem aí com a letra Fá com a letra Fá com a letra Fá com a letra Fá. E os sonhos que vocês sonham, todos se tornaram verdadeiros. Fiquem aí com a letra Fá com a letra Fá com a letra Fá. Fiquem aí com a letra Fá com a letra Fá com a letra Fá. Fiquem aí com a letra Fá com a letra Fá com a letra Fá com a letra Fá. Então, pessoal, um salve do Rastamensongues. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você quer que algum amigo seu aprenda que ele tem um ukulele, né? Passe esse vídeo pra ele, comente aí pra me fortalecer. E curta o vídeo pra eu estar fazendo outros vídeos pra vocês, tá bom? Até mais!